Era por volta das 10 horas da noite quando o fato aconteceu, o agricultor morreu atropelado. Esse caso aconteceu no sítio Queimadinha, fica na área rural de São Bento do Una. A vítima foi o André Francisco da Silva, que tinha 34 anos de idade. Eu estou aqui com o Júnior, que é irmão da vítima. Júnior, ele estava trafegando a pé pela PES 180, quando acabou sendo atropelado, amigo? Foi, ele saiu, aí os vizinhos escutaram um estouro, quando chegaram lá, ele estava atropelado na pista. Ô amigo, e ele estava voltando para casa, foi isso? Ia atravessando a PES. Mas estava voltando de um bairro? Não, ele saiu de casa, desceu e os vizinhos encontraram, escutaram um estrondo, aí ficou caído no meio da pista, da PES. Ô Júnior, e tem que ter muito cuidado, quem mora na beira de pista, né, para fazer a travessia, você precisa atravessar, tem um parente que mora do outro lado, então tem que ter muito cuidado, né irmão? É, perigoso, muito perigoso. Lá tem redutores de velocidade, lombada, ou lombada física ou eletrônica? Tem não, é a PES, tem os quebra-mola, mas fica distante, né, onde ocorreu o acidente. É, mas alerta aí para as autoridades, né, colocar mais redutores de velocidade, né, para, de alguma forma, proteger o cidadão, né? É, verdade. Ele casado, tinha filhos? Não, era solteiro. Batalhador, morava lá mesmo, né? Morava lá mesmo, agricultor. Todo mundo arrasado? É, morava com minha mãe. Pois é, só tinha você, no caso, ela só tem você e ele de filho? Não, tem mais irmãos, tem duas irmãs, mas uns quatro irmãos. É uma pena, né, gente? Tá aí. Obrigado, irmão. Então tá aí o André Francisco da Silva, de 34 anos de idade, que infelizmente acabou morrendo, atropelado na PES 180, na área rural, lá de São Bento do Una. É a rodovia que liga São Bento a Lagedo, né? E, a propósito, pelos vestígios encontrados lá no local, Júnior, dá para saber que veículo o atropelou? Não, não dá para saber, não. Possivelmente não foi moto, né? É, não. Porque o motoqueiro teria caído. É, não, acho que foi carro, mas não ficou vestido nenhum. Normalmente, quando o veículo atropela alguém, cai ali um pedaço do para-choque e tal, mas não caiu nada, não ficou nada no local? Não, não ficou nada de vestido. Pois é. Corpo encaminhado aqui para o IML de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adiel Songa Ovão.